Então, Nathanael, vamos então trazendo aí o nosso jornal de hoje atrás, que o Natal, né, comerciantes aí apostam aí na exposição, né, antecipada para impulsionar as vendas, Nathanael, o que que tem mais? Viu, Magela Lima, sobre o Natal, viu, cada vez mais antecipado, chegando mais cedo, viu, lá no início de outubro já tínhamos algumas lojas decoradas, o pessoal já fazendo toda a movimentação e agora você anda pelo centro, pelos shoppings da capital, já confere a decoração bem antecipada, né, as cores de Natal e os artigos natalinos, que já começam a ser vistos nas vitrines, nas entradas de loja, o vermelho e o verde, que antes mesmo de outras datas, né, que marcam também o comércio, como o dia de finados e o Halloween, o Natal já começa a chamar a atenção, a estratégia, segundo os lojistas, é atrair os consumidores e impulsionar a venda, as vendas, antes mesmo do período natalino, que inicia a partir da segunda quinzena de novembro. Pra você que acompanha a edição de hoje do Jornal Dia, inclusive, tem um material muito especial preparado pela nossa querida repórter Isabela Lopes, com os significados dos símbolos natalinos, viu, Tem vários símbolos aí que marcam esse período, como a estrela, os sinos, a vela, a árvore de Natal, o próprio Papai Noel também, o Presépio, enfim, você vai entender melhor nessa reportagem, na edição de hoje do Jornal O Dia Líder em Credibilidade, que também traz, viu, Magela, detalhes sobre a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Você lembra bem que no início da atual legislatura, a Assembleia Legislativa definiu o presidente para os dois bienios. Franzé Silva venceu a eleição para o bienio 2023-2024 e Severo Eulalho foi eleito para o bienio 2025-2026. Acontece que, após um parecer da Advocacia-Geral da União, a eleição para a mesa diretora do próximo bienio, né, de 2025-2026, pode ser anulada. A AGU se manifestou apontando que a antecipação em dois anos da eleição da Assembleia afronta os princípios da contemporaneidade e da peridiosidade das eleições. O documento foi assinado pelo Advogado-Geral da União, Jorge Araújo Messias. Portanto, o que pode acontecer é que a antecipação em dois anos da eleição da mesa diretora, segundo o ministro, afronta os princípios da contemporaneidade. Além disso, foi informado ainda que a antecipação do pleito para a votação de duas chapas distintas para os mesmos cargos, na mesma oportunidade, suprime o momento político de renovação que deve ocorrer após o transcurso de um mandato, é o que disse o Advogado-Geral da União, Jorge Araújo Messias. Bom, sobre isso, viu, a gente tem acompanhado, Magela, que os deputados, a princípio, devem manter o nome de Severo Eulalho, independente da eleição ser mantida ou não. Caso haja uma nova eleição, o escolhido deve ser, novamente, Severo Eulalho, do MDB, que, inclusive, já conversou com o atual presidente Franza e Silva, com todos os deputados da base do governador Rafael Fonteles, não deve haver essa dificuldade no que diz respeito à eleição da mesa diretora, mas, de fato, há essa possibilidade de anular a eleição antecipada e a Assembleia pode ter que iniciar um novo processo eleitoral para a mesa diretora lá em fevereiro, no retorno dos trabalhos do próximo ano. A matéria completa você confere na edição de hoje do Jornal O Dia, que também traz informações sobre o caso do influencer Louquinho, o caso do acidente na BR-316. A Polícia Rodoviária Federal concluiu o laudo do acidente e descartou falha mecânica. Segundo a PRF, o namorado do influenciador teria mudado bruscamente de faixa, o que potencializou o acidente. E ainda sobre restaurantes populares. O governo do estado anuncia a criação de novas unidades de restaurantes populares em Teresina e Parnaíba, aqui em Teresina, Magela, no bairro de Seu, um dos bairros mais populosos da capital. O anúncio foi feito ontem pelo governador Rafael Fonteles e pela secretária de Estado de Assistência Social, Regina Souza. Tudo isso e muito mais no seu jornal O Dia Líder em Credibilidade.